Nesse vídeo aqui eu vou te entregar um checklist de tudo que você precisa saber pra você começar a ganhar dinheiro dentro do digital, tá? Dentro do mercado digital. Se você for um iniciante, tá meio perdido, ainda não tem um mental norte, não sabe por onde começar. Nesse vídeo aqui é o vídeo certo, você caiu certinho aqui, porque nesse vídeo eu vou te entregar tudo que você precisa pra você já sair desse vídeo hoje e já começar a ganhar dinheiro na internet. Preocupa se você não sabe, eu vou te ensinar tudo, tá? Não se preocupa, não tem desculpa, tô aqui pra te ajudar, beleza? A única coisa que eu te peço é que, cara, se você gostou dessa ideia desse vídeo e quer que esse vídeo ajude mais pessoas, deixe seu like aqui nesse vídeo, porque aí quando você deixa seu like esse vídeo chega a mais pessoas, tá? E se você não for inscrito também, ó, desce aqui embaixo, a peça que não tá vendo, não custa nada, tá? Se você quer aprender a ganhar mais dinheiro, se inscreve nesse canal, ativa a notificação, porque nesse canal eu te ensino muito conteúdo de nível pago pra você ganhar dinheiro no marketing digital, tá? E antes que eu me esqueça, tá? Você que tá ensinando agora, o vídeo é realmente pra você e eu queria dizer pra você que eu tô disponibilizando uma aula que ela é 100% gratuita, tá? Eu tô liberando de graça mesmo ela, é uma aula que ela era paga, mas eu tô liberando de graça, só pra quem me chamou no WhatsApp, tá? Então eu já deixei aqui na descrição, quando eu terminar esse vídeo, espera terminar, tá? Você vai depois lá, clica lá no botão, me chama no WhatsApp, que a gente conversa com uma ideia bacana e eu vou tá te entregando essa aula gratuita pra você já tá aprendendo a vender no automático, tá? Com essa aula você já consegue já ganhar dinheiro, beleza? E é isso aí, agora bora partir pro conteúdo, a gente chega de enrolação, bora! Beleza, então, agora o primeiro passo que a gente precisa aqui, pra tá começando, né, no digital, se você tá iniciante, a primeira coisa que a gente precisa fazer, eu já tô aqui na tela do computador e a gente vai digitar aqui em Hotmart, tá? Você pode tá fazendo isso aqui, tudo com seu celular, tá? Se você não tem computador também, quando eu iniciei eu não tinha computador, eu tinha um computador muito ruim, não dava nem pra usar, então eu utilizei um celular. Eu utilizava um G5S, quem eu utilizava o G5S era o meu sócio, eu comecei com o G5S, todo quebrado, e depois a gente foi tendo resultado e foi crescendo, né? Mas assim, a primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta aqui na Hotmart, tá? Você digita lá no seu celular, hotmart.com, ou no computador, eu vou mostrar no computador porque é bem mais simples, tá? Pra fazer, eu prefiro pra mostrar pra vocês bem melhor. E aí você vai apertar aqui em cadastrar, tá? Lembrando que esse vídeo aqui realmente, pra quem tá iniciando, quem tá meio perdido, quem não sabe por onde começar, então eu vou literalmente, isso aqui vai ser igual um curso, vou pegar você pela mão e vou te levar, tá? Tudinho, tá? Isso aqui é basicamente o que você encontra dentro de um curso, nos primeiros passos, tá? Então eu vou te mostrar isso aqui de graça, vou te entregar isso aqui pra te ajudar. Então você coloca os seus dados direitinho, vou tá colocando aqui meus dados, vou pedir pro meu editor borrar, aí você coloca os seus dados tudo direitinho, né? Coloca o seu e-mail, tudo certinho, coloca o seu nome, pra gente tá criando a conta, tá? A primeira coisa que a gente precisa ter é criar uma conta na Hotmart, que é a plataforma que a gente tá utilizando aqui, fechou? Tá colocando a senha, aí aqui você vai colocar vender produtos ou comprar produtos, você vai colocar vender, tá? A marca vender, porque o nosso objetivo aqui é trabalhar como afiliado e ganhar dinheiro, tá? Não é comprar produto, é vender, fechou? E aí meu e-mail vai, deu o e-mail inválido aqui, ah, esqueci um negocinho aqui, agora vai. Já estamos criando, né? Conta, conte-nos sobre você, tenho uma ideia de um produto, quero vender produtos que estão na Hotmart e ganhar comissões. Eu vou marcar a opção do meio aqui, tá? E agora a gente vai começar, tá? Eu criei a conta toda do zero aqui pra me te mostrar, é bem simples mesmo, pode ver. Aí a primeira coisa que você vai fazer de cara é completar o seu cadastro, tá? Senão você não vai conseguir fazer nada aqui na plataforma, então você vai aqui, tá? Complete o seu cadastro, tem uma mensagenzinha já, se você não fizer isso aqui, você não vai conseguir se afiliar em nenhum dos produtos. E aqui você começa a cadastrar, tá? Começa a... Coloca o seu CPF, por exemplo, vou preencher aqui rapidinho. Vou pedir pro editor borrar aqui, tá? Dato de nascimento. Você coloca tudo certinho aqui. Você pode colocar pessoa física ou pessoa jurídica se você tiver CNPJ, mas eu aconselho você colocar pessoa física se você está iniciando, tá? Não vai impactar em muita coisa no início. Depois sim, quando você estiver ganhando bastante dinheiro pra sacar muito dinheiro, precisa ter uma CNPJ, né? Coloca aqui o seu endereço, tudo certinho. É, tá, H12. Aí tá, número aqui, DDD. Lembrando que o número vai estar borrado aqui, tá? Só vai estar sendo liberado o contato pra quem me chamar. Lá na descrição tá o meu número, o meu WhatsApp, tá? Lá a gente troca uma ideia e eu vou te enviar a aula, fechou? Tá? A gente já colocou aqui, né, o cadastro, tudo certinho. Colocou o perfil, agora a gente vai preencher os dados pessoais, tá? Já preencheu os dados pessoais. Aí tem documentos aqui. Aqui tem os dados financeiros. Essa parte aqui só vai ser liberada depois que você fizer a primeira venda, tá? E é exatamente esse que é o foco também dessa aula aqui, desse vídeo, tá? Ele literalmente é te ensinar os passo a passo pra você conseguir fazer a sua primeira venda. Depois que fizer a primeira venda, você vai conseguir colocar aqui os seus dados, né? Dados bancários e tudo mais. Ah, lembrando que se você for menor de idade, se tiver 17 anos pra baixo, você não vai poder colocar a sua conta aqui, tá? Você não vai colocar seu nome, CPF, nem nada, porque essa plataforma é que ela só trabalha pra maiores de idade, tá? Então eu aconselho você a colocar os dados dos seus pais, tá? Se você for menor de idade, coloca aqui os dados pessoais, tudo dos seus pais. Crie uma conta como se fosse, por exemplo, uma conta no nome do seu pai ou no nome da sua mãe. Fala com eles primeiro, explica direitinho, tá? E coloca os dados dele aqui, fechou? E os dados financeiros também, que são dados bancários, você sacar tem que ser os dados dele, que senão você não vai conseguir sacar quando você tiver dinheiro aqui. Então já cria a conta com o nome dos seus pais, tá? Se você for menor de idade. Se você for maior, nem preste atenção nisso aqui, beleza? Você já pode criar sua conta normal. Agora, outra coisa que a gente precisa fazer agora, a gente já criou a nossa conta, tudo bonitinho, tá? O que a gente vai fazer agora é criar, é aqui no mercado, tá? Você vai apertar aqui no mercado. Basicamente, o mercado, ele é a loja, né? Ele é a loja e aqui tem todos os produtos dentro dessa loja, que é a Hotmart. Vários produtos que você pode se afiliar e pode comprar. Tem vários produtos bons aqui, tá? Então a gente vai escolher um bom produto. Mas antes disso, calma. A gente não vai procurar produto na doida aqui. Eu vou te dar primeiro o norte, como eu falei. Nesse vídeo aqui, cara, é um vídeo que eu tô te entregando o checklist. Literalmente, é um vídeo pago que eu vou estar te dando de graça, tá? Eu vou te ensinar tudinho aqui. E nada melhor do que eu te entregar também os melhores nichos, tá? Pra você estar iniciando. Eu separei aqui os nichos mais lucrativos pra você estar pegando de exemplo, tá? Porque são os nichos que são mais lucrativos e são melhores pra vender. São mais vendáveis, né? Digamos assim. E eu separei esses nichos aqui pra que a gente tenha um norte na hora de escolher um produto. Primeiro nicho é renda extra, tá? Eu não separei aqui por classificação se é melhor ou se não é. Mas são os nichos mais lucrativos. Que é o nicho de renda extra. É um nicho que ele tem uma promessa forte, né? De ganhar dinheiro com alguma coisa. Seja ganhar dinheiro na internet. Seja ganhar dinheiro, por exemplo, fazendo unhas. De ganhar dinheiro, sei lá, fazendo sobrancelha. Sendo uma designer de sobrancelha. Então, literalmente são cursos, são mentorias. São produtos que ensinam pessoas a ganhar dinheiro, né? De alguma forma, tá? São esse nicho aqui de renda extra. São nichos que vendem muito, vendem muito, muito, muito mesmo. Principalmente nicho de ganhar dinheiro com internet, tá? O nicho que tá vendendo muito agora. Beleza? E aqui, ó. Tem o nicho de sexualidade também. Basicamente, o nicho de sexualidade é aquele nicho que... Ele é mais pra casal, tá? Mais pra pessoas casadas ali. Que é pra esquentar a relação e tudo mais. Mas tem produtos ali, né? Com dicas e tudo mais. E-books e tal. É mais nesse sentido. E também vende muito, né? Posso tratar de um nicho aí de pessoas mais adultas. E, geralmente, os adultos, eles compram mais, tá? As pessoas, assim, eu digo, mais de 30 anos. Acima de 30 anos, eles compram realmente produtos, assim, de sexualidade, tá? Dicas e tudo mais. Um outro nicho que vende muito, que é um nicho mais black, é um nicho de emagrecimento, tá? Por exemplo, é e-book de receitas para emagrecer. E-book de dieta de 21 dias. Como emagrecer 15 quilos e 30 dias, tá? São produtos desse segmento aqui, só pra você entender, tá? Aqui na Hotmart trabalha só com produtos digitais, tá? Que são produtos que você não pode tocar. São tudo que você recebe no digital. Seja no e-mail, seja assistindo, tá? São produtos informativos digitais, tá? Isso aqui. Então, mas assim, na Monetize, que é a maior plataforma, você consegue também ter produtos físicos de emagrecimento, tá? Que são encapsulados, pílulas de detox, pra emagrecer e tudo mais. Mas nesse vídeo aqui a gente tá usando a Hotmart como exemplo, fechou? Um outro nicho também é o nicho de estética e beleza feminina, tá? Esse nicho aqui, ele se enquadra também um pouco no nicho de renda extra, porque é o nicho que ele se trata de profissionalizar a pessoa. E esses nichos que profissionalizam são nichos que vendem muito também. Por exemplo, nicho de produto de manicure, de como você quer uma manicure, alongamento de unhas, por exemplo, produto de estética também voltado a rosto, produtos cuidados com a pele. Tem cursos de alongamento de cílios, cursos de sobrancelhas, curso de design de sobrancelhas. Então, esses cursos vendem muito, a mulherada, as meninas gostam muito, porque é um produto, né? Que ele ajuda, ele ensina, tanto pra pessoa fazer maquiagem, uma automaquiagem, a mulher, né? Quanto pra ela usar isso pra uma profissão, pra começar a ganhar dinheiro maquiando outras pessoas, por exemplo. Fazendo sobrancelha, fazendo unhas, tá? Então, são nichos que vendem muito. Nicho de relacionamento, tá? Relacionamento é tipo, sei lá, como conquistar uma mulher, sei lá, sete passos pra você pedir alguém namoro. Eu só tô dando um exemplo aqui, tá? Bem aleatório. De e-book, por exemplo, mas vende muito também nicho de relacionamento, tá? Então, agora que a gente já sabe esses nichos, a gente vai procurar aqui um produto bom. Dentro de um desses nichos que a gente falou, tá? A gente já consegue ver aqui que tem produtos de sobrancelha, como eu falei, que são produtos de estética, né? Estética e beleza feminina, maquiagem perfeita, design de unhas. Então, tem vários produtos aqui. E uma outra coisa que eu vou estar fazendo também aqui agora é te entregando um outro checklist aqui. Cara, nesse vídeo aqui, literalmente, eu tô te dando tudo de graça aqui, tá? Nesse vídeo eu vou estar te entregando esse outro checklist aqui, que é pra você definir um bom produto, tá? São passos que definem um bom produto. O que é que define um bom produto, tá? Eu separei alguns tópicos aqui, se você quiser tirar print, tá? Ou talvez eu libere isso daqui lá no meu Telegram também. Mas, inclusive, tem muita coisa que eu libero lá no grupo do Telegram. Se você não tá lá no canal do Telegram, tá na descrição também o grupo, tá? Ó, primeira coisa é um produto ter uma página de vendas boa, tá? Tem que ter uma página de vendas boa que converse, senão não adianta você pegar um produto que não tenha uma página de vendas. Uma página de vendas boa, tá? E a VSL, tá? A VSL, pra quem não sabe, é vídeo de vendas. Aqueles vídeos que geralmente tem na página de vendas. É um vídeo que ele é focado mesmo em vendas. Tem várias estratégias dentro desse vídeo, cópia e tudo mais. E esse vídeo, ele realmente, ele converte. A pessoa assiste esse vídeo e depois ela compra o produto no final, tá? E é bom pra você porque você também vai ganhar a sua comissão, fechou? E outra coisa também é o produto, ele se importar com o afiliado, tá? Ele tem material de divulgação, tem suporte e tudo mais para os afiliados, tá? Isso aqui é muito importante. E uma outra coisa também é que o produto que você for escolher sempre tenha 50% ou mais de comissão, tá? Nunca pegue um produto que tenha, sei lá, 40%, 30%. Tem realmente produtor que coloca produto com 20%, 30% de comissão. Não pegue esse produto porque não vale a pena. Você vai ter um grande trabalho para vender e para divulgar esse produto. E eu acho que não é justo você pegar só 40%, 30% de comissão. Então, sempre foca num produto que tenha 50% de comissão para cima. E uma outra coisa também, foca num produto que ele tenha um ticket baixo. Como assim baixo? O valor do produto seja um valor mediano, tá? Porque quando o valor do produto não é tão caro assim, as pessoas têm menos objeções na hora de comprar. Então, foca num produto para você fazer sua primeira venda de, no máximo, no máximo, 97 reais. No máximo, tá? 97, 100 reais no máximo. Mas foca, tipo, produto que tenha 67 reais, produto que seja 57 reais. Se foca num produto baixo, assim, porque você vai conseguir vender mais rápido e conseguir vender também muito, tá? Porque produto barato você consegue vender muita quantidade, tá? E quantidade também, depois que você for somar, dá bastante dinheiro. Fechou? E agora, bora voltar aqui para o produto, né? Que a gente já se afiliou aqui. Esse produto aqui é... Cara, eu já conheci esse produto ali. É um produto que ele vende muito, né? E assim, ele é um produto que ele se importa realmente com os afiliados. Olha aqui, ó. A gente tá começando agora? Pega esse material, estúdio. Clica aqui. Então, tem um programa completo aqui de treinamento, tá? Para afiliados. Tem suporte, ó. Instagram de suporte. Live semanal. Produto ideal para você ter a carreira no marketing digital. Então, assim, é um produto que... Todo mundo que começa, entra aqui e começa a vender ele. É um produto que ele é muito vendido, tá? Ó, faça a primeira venda, segunda, terceira. Venda aqui o nosso produto, premiação acumulativa. Tem várias coisas aqui, né? Eles têm conversão para boleto também. Tem várias coisas aqui. É um produto bem completo. E aqui, ó, pode ver, ó, treinamento completo para afiliados. Então, cara, esse produto de cara é um produto excelente já para a gente estar iniciando, tá? No marketing digital. Esse é um produto excelente, fechou? Então, ó, aula 1, aula 2. Tem 4 aulas aqui. Tem módulos, cara. Os caras fizeram até módulo aqui para treinamento, para afiliado. Ó, tem material de divulgação. Lembra do material que eu falei para você? Se a gente entrar aqui, com certeza vai ter um grande material. Tem grupo de afiliados também no Telegram. Esse aqui é muito bom para você trocar network, trocar ali ideias, ver a estratégia que está funcionando para os outros afiliados que eles estão vendendo esse produto, né? É muito legal, até mesmo para você ter contatos, né? De pessoas que já trabalham também no mercado, se sentir inserido, tá? É legal você pegar esse produto aqui porque ele oferece muita coisa. Ó, nossos produtos físicos. Jota a conversão. É... Ó, estou precisando de suporte. Está começando agora. Eu vejo os primeiros passos. Atenção, regras do produto tem regra, tá? É um produto bem... E-book grátis, que é digital. Quanto você ganha vendendo diariamente, que estão vendendo. Então, assim, é um produto que ele é completo demais. Você pode dar uma olhada depois, melhorzinho. Tem muita coisa aqui, então... Se eu fosse você, eu já começava com esse produto aqui, porque ele é um produto muito bom. Mas, assim, a gente vai dar uma olhadinha mais aqui também na plataforma, porque esse é um produto dos nichos que a gente falou. Mas uma outra coisa que eu quero mostrar para você é aqui, tá? Você aperta em ver link de divulgação e ele vai direcionar para cá, tá? Por que esse é um produto bom? Porque esse produto aqui, ele trabalha com vários checkouts, vários tickets, tá? Lembra do ticket que eu falei para você? Se focar no ticket baixo? Esse produto, ele oferece vários checkouts, vários tickets, tá? Ó, página de vendas. Bora olhar a página de vendas aqui. Bora ver se o produto tem uma página de vendas legal. É um dos pontos também que a gente quer, né? Tem uma página de vendas boa. E o produto já é excelente. Com certeza tem uma página de vendas boa, porque tem que ter treinamento para o afiliado. Bora esperar carregar aqui. Enquanto isso, bora ver nessa outra parte aqui, ó. Checkout simples, R$37. Checkout simples, R$47. Checkout mais receita, ganhe quatro comissões. Ó, esse aqui é um checkout que ele vem com upsells aqui, tá? Eu acho que é upsell where the bump que vem. Quando vem um outro produto, né? Que o produto, a pessoa vai comprar um produto lá embaixo, já tem a opção dela adicionar outros produtos. Então, você pode ganhar quatro comissões aqui, indicando esse outro link de afiliado seu, tá? Lembrando que cada um aqui é um link diferente, ó. R$47,00. Checkout simples de R$97,00. Então, você pode vender esse produto a R$97,00. Você pode vender ele a R$47,00 ou R$37,00, tá? Tem vários checkouts aqui. Ó, aqui a página de venda dele. Olha a VSL que eu falei pra você aqui, ó. Uma VSLzinha, né? Pessoa dando depoimento, falando sobre o produto. Então, cara, é muito bom. Muito bom mesmo. E aqui, ó, olha a promessa do produto. Seis transformações impactantes no seu corpo nas próximas semanas. Barriga. Então, você pode usar isso aqui como argumento, tá? Mas o produto que eu achei não oferece esse material de afiliado, essa página que esse treinamento aqui tem, isso aqui e tudo. Cara, tudo que você precisa saber tá na página de venda do produto. Se o produto tem uma página de vendas, tudo que você precisa saber sobre o produto tá aqui, ó. Pode ver. Olha o argumento que você pode utilizar com a pessoa na hora de vender. Diminui a barriga em até dois sentimentos por mês. Perna desistam bastante. Redução de peso. Reduz as dores na costa. Reduz diabetes e colesterol. Tira ansiedade compulsivamente. Então, é um produto que ele é excelente. Olha aqui, ó. Reeducação com receitas. É um produto que ele é focado na reeducação alimentar, né? Tem detox, tem sopas, shakes. Várias coisas aqui que eles ensinam. Dentro desse produto tem vários depoimentos. Nossa, é um produto que ele vende muito. Se você mandar isso aqui pra alguém divulgar, com certeza você já vende demais isso aqui, tá? Se você começar a divulgar, sei lá. E já já eu vou te mostrar também as formas que você tem pra divulgar. Olha as provas sociais aqui. Pessoas que emagreceram com o método. Tá? Então, sempre foque no produto que oferece uma transformação, tá? Tem vários outros produtos aqui na Hotmart. Vou entrar aqui só pra você ver. Tá? Tem vários produtos aqui. Ó, o produto de Canva Confeitaria. Escola de Design de Unhas. O Poder do Estado Sumiço. Isso aqui, com certeza, é um produto de relacionamento. Tá? Niche de relacionamento. Ressurgindo das Cinzas. Ó. Curso de Eletrônica Geral. 110 dicas de como ser produtivo. E outra coisa, tá? Isso aqui é alguns produtos que estão recomendados. Você pode pesquisar aqui, ó. Por exemplo, do nicho que a gente falou lá. Bora pesquisar aqui. Renda Extra, por exemplo. Vou pesquisar aqui Renda Extra. Vai aparecer vários produtos aqui de Renda Extra, tá? Que você pode também estar trabalhando já. Vou colocar aqui, por exemplo. Marketing Digital. Vai ter vários produtos aqui também que são focados em Marketing Digital, né? Você pode também se afiliar pra vender. Vou esperar carregar um pouquinho aqui a página. Tem vários cursos aqui. Vários e-books e outras coisas de Marketing Digital que você pode também se afiliar. E pode vender também, tá? Então, assim... Aqui na Hotmart é bom porque tem muitos produtos. Você tem uma seleção muito grande de produtos. Você pode se afiliar a vários produtos aqui mais recentes, mais queridos, mais quentes, tá? Bora. A gente pode apertar aqui e mostrar todos. E aparece aqui, ó. Receita Detox, negócio jurídico. Bumbum Fit. Isso aqui é produto de emagrecimento, ó. De saúde, tá? Então, assim... O produto que a gente vai focar aqui, só pra dar de exemplo, vai ser aquele lá que a gente pegou. Que é um produto excelente, que vende muito. Que é esse aqui, tá? Receitas para essa cara. Mas você tem vários outros produtos, tá? Não se apega só em produtos de um determinado nicho. Estude o nicho que você gosta. Procure o nicho que você se identifica melhor, tá? Porque quanto melhor você se identificar com o nicho, melhor você vai vender. Mais você vai vender, tá? Não adianta você pegar um nicho que você não conhece, que tem dificuldade pra falar. Eu vou pegar esse nicho aqui de exemplo pra vocês. E agora, eu vou dar aqui alguns exemplos de onde que você vai conseguir vender isso aqui, tá? Você que tá começando agora, você precisa pegar esse link aqui. Esse aqui são os seus links de afiliado, tá? Sempre vai aparecer aqui. É o link da página de venda, tá? Link rastreado já da página de venda. Tem o link direto do checkout. Tem o link de R$47,00 direto pro checkout. Então, assim, o nosso objetivo é pegar sempre o link da página de vendas de início, tá? Você não vai chegar mandando logo o checkout pra pessoa pagar, tá? Manda a página de vendas, que é o que vai converter a pessoa. O que a gente vai fazer agora aqui? Esse link aqui que a gente pega, ele é um link muito feio, né? A pessoa pode pensar, às vezes, que é vírus. Ó, bastante coisa aqui. Então, a gente vai entrar aqui no Bitly. Não sei se você conhece o Bitly, mas o Bitly é um curtador de link. Você consegue modificar um link original pra um link que ele vai redirecionar, tá? Então, a gente já colocou aqui, aperta em Create embaixo. Se você não tem conta, você cria, tá? É muito simples. Ó, aí você já pode customizar aqui o link, tá? A gente vai criar um redirecionador pro nosso link de afiliado. Aí fica Bitly barra, isso aqui, ó. 3, I, G, não sei o que. Aí a gente vai colocar aqui, por exemplo, o nome do produto. Você pode colocar ou o nicho. Vou colocar receitas para secar. Com certeza vai ter alguém que já fez isso aqui. Se caso você colocar um nome aqui e não passar, é porque alguém já fez, tá? Alguém já colocou o mesmo final que você e não vai conseguir passar. Receitas para secar. Vou colocar receitas para secar 2, por exemplo. Bora ver se já tem. Ó, já tem. Alguém já fez. Receitas para secar 10. Vou colocar 10 e finalzinho só pra modificar mesmo. Nossa, já tem também. Receitas para secar barriga. Vou colocar aqui só pra ver se vai. Nossa, já tem também. Tem que pensar no nome aqui que ainda não criaram. Vou colocar o número, por exemplo, 3 aqui na frente. Só de exemplo. Bora ver. Nossa, já fizeram também. 33. Agora não tem. Certeza que não tem. Agora foi. Fechou? A gente modificou o nosso link já aqui. Já pode apertar em copiar. E esse aqui é o nosso link novo, tá? É o nosso link já modificado aqui. Pode ver que se a gente apertar aqui, ele já se redireciona para a página de vendas com o nosso link de afiliado, tá? É bem simples. Você pode ver, ó. Bitly barra. A gente colocou o nome final, né? 36 receitas para secar. Claro que esse 33 aqui na frente foi só de exemplo, porque você tem que colocar um nome que alguém não esteja usando ainda, tá? Que tem que colocar sempre um nome bonitinho aqui no final. Mas esse aqui é o link que ele ficou redirecionando agora para a página de vendas. Já ficou bem mais bonito que esse link aqui, tá? Ficou muito mais bonito que esse link aqui, ó. Você mandar esse link para uma pessoa. Nossa, a pessoa vai achar que é vírus ou alguma coisa do tipo, tá? Então a gente curtou o nosso link bonitinho aqui. Agora, Wesley, você já falou sobre o link, já falou como se afiliar nos produtos, já deu exemplo das coisas. Agora, tá, eu quero vender. Como é que eu faço para vender? A primeira coisa que você precisa fazer é atrair um tráfego para a sua zona de conversão, tá? A zona de conversão sua, no caso, vai ser a página de vendas desse produto aqui, tá? Essa vai ser a nossa zona de conversão. Deixa eu abrir aqui a página de venda de novo rapidinho. Essa aqui vai ser a nossa zona de conversão, tá? Essa aqui é a página de vendas. Agora, a gente precisa divulgar esse produto aqui em algum lugar. Eu vou te entregar aqui alguns lugares que você pode divulgar esse produto aqui, tá? O primeiro lugar que eu vou te entregar é o YouTube, tá? Esse aqui é o meu canal. Se você não for inscrito ainda, já se inscreve aí, tá? A gente bateu aí 1.300 inscritos já, 1.320 inscritos. Estou colocando o vídeo aqui quase todo dia, um dia sim, um dia não. Só vídeo de conteúdo, um dia eu pago mesmo. Mas o YouTube, ele é uma fonte de tráfego absurda para você também estar vendendo o seu produto, tá? Digamos, se a gente for pesquisar aqui, ó, receitas para secar, que é o nome do produto. Ó, receitas para secar. Tem um monte de pessoas aqui fazendo vídeo review, tá? Isso aqui se chama vídeo review. É uma estratégia muito boa para você vender. Olha aqui, ó, 14 milhões de visualização nesse vídeo aqui, tá? Dessa Patrícia Elias. Cara, é muito absurdo o alcance que o YouTube tem, tá? Então, assim, o bom do YouTube aqui, ele não é um... Ele é um, na verdade, um tráfego, né, de pessoas que você consegue e não tem um determinado tempo, não tem um limite de tempo, tá? Daqui a um, dois, três anos, esse vídeo ainda vai estar sendo visto. Olha isso daqui, ó, dois anos atrás, 17 mil visualizações. Tenho certeza que essa mulher deve ter ganhado dinheiro pra caramba aqui, porque ela está fazendo um vídeo review desse mesmo produto que a gente deu de exemplo, que é o receitas para secar, tá? Isso aqui é um exemplo, você pode estar fazendo um vídeo falando também sobre o produto, pode colocar um vídeo de receita sobre o produto e colocar depois a chamada pra pessoa, ah, se você quer saber mais receitas e tudo mais sobre esse produto, é... No link da descrição, por exemplo, tá? Vou tomar um cafezinho aqui. Essa aqui foi a xícara que eu ganhei, ó. Ganei lá em Goiânia quando eu viajei. Passei a virada, tá? A carinha do canal. Me deram de presente lá, tomando cafezinho agora. E assim, o YouTube é a primeira zona onde você pode levar essas pessoas pra página de vendas. O segundo local, que eu vou te dar de exemplo aqui, é o Instagram, tá? Esse aqui é o Instagram. Fazer um mexãozinho pra mim aqui também, que se você não me segue ainda, já segue lá que eu posto conteúdo todos os dias. Posto a minha vida, dou dicas lá, ensino vocês e tudo mais. Aí a gente vai pesquisar aqui, ó, emagrecimento. Bora pesquisar emagrecimento, palavra-chave, né, que a gente está buscando. Ó, tem várias páginas aqui, isso aqui se chama página de nicho, tá? Nicho, ele é segmento, é um tema que você vai escolher pra você trabalhar, tá? E, ó, tem várias páginas de nicho, olha aqui, ó, 32 mil seguidores. E eu tenho certeza que essa página aqui, ela vende um produto aqui embaixo, ó. É receita, dicas, treinos, dando milhares de pessoas. Saiba mais, a pessoa aperta aqui, já vai direto pra uma página, com certeza, pra pessoa converter, levar ela pra zona de conversão de algum produto. Olha aqui, ó, elimine 5 quilos, 10 quilos e poucos dias. Isso aqui, ela vai direto pro WhatsApp, é um lugar muito bom também pra você converter. Leva a pessoa pro WhatsApp, conversa lá e depois vende o produto. Aqui, ó, 10 receitas, low carb, e-book grátis. Isso aqui, com certeza, é uma esca digital também. Então, cada página utiliza uma estratégia, ó, emagrecimento, bora ver. Emagrecimento, ó, emagrecendo, emagrecendo online, aprenda dieta. Bora ver essa outra página aqui, se ela é grande. Ó, 185 mil seguidores, tá? Essas páginas, nenhuma delas começaram do nada, já começaram grande, tá? Todas elas começaram de baixo, começaram pequenas. Olha aqui, ó, agora o tanto de seguidores, de curtidas, né, que tem numa página. Então, você cria uma página dessa aqui, como essa, começa a criar conteúdo, essas imagens aqui, ó. Vou te dar uma dica, tá? Muita gente faz isso. Você pode pegar essa imagem aqui mesmo e colocar na página que você for criar, tá? Se a página não tiver um arroba, por exemplo, aqui tem um arroba dela, né? Você pode cortar e colocar aqui o arroba seu, por exemplo, tá? Isso aqui é todo um exemplo pra você começar, tá? Mas não copia, não faz isso. Sempre tenta modelar, por exemplo, você viu isso aqui? Tenta fazer algo parecido, tá? Vai no Google, tem muita imagem gratuita no Google já, de dicas, assim, você pega e posta. Tá? Isso aqui é um exemplo. E agora a gente pode colocar também um exemplo aqui, tá? Tem uma página aqui de outro nicho. Nicho de unhas. Essa página aqui, ó, se você for trabalhar com outro nicho, por exemplo, nicho de beleza estética, que vai falar sobre o nicho. A página aqui é a página do Caio. Tem 175 mil seguidores já, 164 mil seguidores. Então é uma página bem grande. Ele também vende um produto aqui, ó. Leva direto pro Telegram. É uma outra fonte também de tráfego lá no Telegram. Ele leva a pessoa pra lá e depois ele consegue fazer a oferta no Telegram. Então é uma estratégia que funciona muito bem também. E um outro local pra você tá fazendo a divulgação do seu produto é no Facebook, tá? Grupos do Facebook. É uma estratégia que eu sempre falo aqui no canal também, que dá muito certo, tá? Uma estratégia que você pode entrar tanto em grupos, por exemplo, você coloca aqui emagrecimento. Emagrecimento saudável. Bora ver o que que tem. Vai ter vários grupos. Inclusive eu tô em alguns desses grupos aqui, ó. Ó, emagrecimento saudável. Não sei o que. Ó, esse aqui, ó. 124 mil membros. Aí você pode fazer a oferta do produto aqui embaixo, tá? Você pode, por exemplo, ofertar aqui o produto. Sei lá, se o produto tiver um e-book grátis, uma escra digital, você pode colocar aqui. Tenho um e-book grátis, por exemplo, tá? Tenho um e-book grátis sobre 10 receitas e tudo mais. Digita eu quero que eu vou te entregar aqui, entendeu? Tem várias formas pra você tá divulgando esse produto. Eu tô te mostrando aqui os lugares que você pode fazer essa zona de conversão, tá? E você pode também criar o seu próprio grupo, tá? Eu até aconselho isso. Eu sempre aconselho a criar o próprio grupo. Por quê? Porque quando você entra no grupo de outras pessoas, você acaba... Digamos assim, a pessoa, ela corta você, tá? Se você for querer divulgar algum produto, sei lá, um produto de afiliado. Geralmente a pessoa que é dono do grupo já divulga algum produto lá. Então ele não quer ter concorrência. Então geralmente ele vai bloquear a sua publicação. Alguma coisa assim, tá? Então é melhor você criar o seu próprio grupo, tá? Mas você pode também entrar em grupos de anúncio, tá? Não precisa entrar só em grupos diretamente do nicho. Entra em grupo de anúncio de venda, por exemplo. Anúncio de venda, não sei o que, OLX e tal. Você pode estar anunciando o produto lá dentro que as pessoas se interessam também, tá? E eu vou estar te entregando um presente agora pra você que ficou até o final do vídeo, tá? Ah, olha, você já mostrou isso tudo. Tu já falou que pode ser no Instagram, no YouTube, no grupo de Facebook e tal. Mas como é que eu vou conseguir abordar? Como é que eu vou conseguir chegar nessa pessoa pra vender? Eu sou iniciante, eu não sei como é que faz isso. Calma, tá? Calma que esse vídeo, se você ficou até o final aqui, eu vou te entregar um presente agora. Lá no meu canal do Telegram, meu link tá aqui na descrição. Depois vai na descrição, corre lá, procura canal do Telegram e entra que eu vou estar liberando esse script aqui, tá? Esse script de venda aqui é um script que você pode adaptar pra qualquer nicho, tá? Oi, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo ao WhatsApp e tal, me chamo, Marisa e você? Aí aqui é um... Como é? É um script que ele é totalmente adaptável pra qualquer nicho. Eu vou estar liberando lá dentro do meu canal do Telegram. Se você não tá no meu canal do Telegram ainda, corre pra lá porque eu vou estar liberando esse e-book lá, tá? Esse aqui é um script de abordagem de vendas, tá? Aqui desde o começo de uma conversa até você finalizar a venda, tá? Tudo isso aqui você pode adaptar, colocar o nome do produto que você for trabalhar, se for receitas para secar, se for curso de unhas, se for curso de dinheiro, qualquer um, você pode adaptar, tá? Então se você ficou até o final do vídeo e vai no canal do Telegram, corre lá que eu vou estar te entregando esse script aqui e mais um monte de produtos, de coisas gratuitas que eu entrego lá dentro do canal do Telegram. Tem e-books gratuitos que eu libero lá pra vocês pra estarem tendo resultados, e-books de fazer primeira venda e tudo mais, fechou? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like pra que esse vídeo possa ajudar mais pessoas, possa chegar mais pessoas, e se você ainda não se inscreveu nesse canal aqui, eu vou estar te mostrando novamente aqui, ó, pra você não se esquecer. Aqui, ó, se inscreve nesse canal aqui, porque esse canal te ajuda muito, tem muitos vídeos aqui que eu ensino estratégias de curso pago mesmo, eu tiro coisas de curso pago que eu paguei caro pra caramba, curso de mil, dois mil reais, eu entrego de graça, eu ensino tráfego pago, eu ensino email marketing, várias outras coisas aqui. Pra você que tá iniciando agora, quer mesmo, não tem dinheiro tanto pra investir assim, se inscreve no meu canal e maratona esses vídeos aqui que você vai ter muito resultado, fechou? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado mais uma vez, então valeu, falou e fui!